Música Matemáticos descobriram que a proporção áurea pode ser traduzida por um número, chamado número de ouro, que foi batizado com a ordem trafica, que vale aproximadamente 1,6180. Leonardo Fibonacci foi um matemático italiano de grande influência na Idade Média. Fibonacci percebeu que havia vários tipos de cálculos e que a forma indo-arábica era mais prática que a europeia. Fibonacci escreveu um livro em que explicava o uso dos novos algarismos e dos métodos de cálculos. O livro tinha uma coleção de problemas sobre a reprodução de coelhos, deixando a seguinte questão. Um casal de coelhos procria uma vez por mês. Esses coelhos demoram dois meses para crescer e geram um novo casal de coelhos ao longo de 12 meses. Quantos coelhos serão gerados a partir de um novo casal? Música Vejamos, no primeiro mês há um par de coelhos, no segundo mês há um par de coelhos também, No terceiro mês há dois par de coelhos, no quarto mês há três par de coelhos, no quinto mês há cinco par de coelhos, no sexto mês há oito par de coelhos, no sétimo mês há treze par de coelhos, no oitavo mês há vinte e um par de coelhos, no nono mês há trinta e quatro par de coelhos, no décimo mês há cinquenta e cinco par de coelhos, no final do décimo primeiro mês há oitenta e nove par de coelhos, e no décimo segundo mês, completando um ano há cento e quarenta e quatro par de coelhos. Assim, podemos chegar à conclusão que a partir do terceiro termo, cada número é obtido pelo resultado dos números anteriores Essa sequência ficou conhecida como a sequência de Fibonacci Parece confuso, mas só parece, porque a sequência é muito simples É a soma dos números anteriores pelo próximo É difícil de explicar, mas veja esse exemplo 2 é igual a 1 mais 1 3 é igual a 2 mais 1 5 é igual a 3 mais 2 8 é igual a 5 mais 3 13 é igual a 8 mais 5 E assim sucessivamente Tudo que existe no mundo está baseado na matemática, desde as pequenas coisas até as grandes A sabedoria de Deus é muito grande Ele pensa nos mínimos detalhes Coisas que muitos de nós nem reparamos Exemplo de tudo isso é a relação da matemática com a natureza Na natureza, há diversas plantas que crescem na sequência do Fibonacci As árvores Muitas delas crescem nessa sequência Outro exemplo são as conchas Os moluscos náutilos constroem a sua própria casa À medida que ele vai crescendo, ele vai construindo um quarto para morar Em cada novo quarto é maior que o outro na sequência de Fibonacci O número FI é encontrado na sequência de Fibonacci Em diversas coisas do nosso dia a dia Em obras famosas como a Monalisa Na natureza e em quase tudo que vemos na criação Encontramos a sequência de Fibonacci Para alguns é apenas coincidência Mas é tamanha coincidência que nós a chamamos de Deus Em Êxodo 25.10 Deus ordena Moisés para construir a Arca da Aliança Para a realização de sua aliança com os israelitas Os Dez Mandamentos Dizendo Em primeiro lugar, eles farão uma arca de madeira de acaia Medindo 1,10 de comprimento 70 centímetros de largura E 70 centímetros de altura A proporção de 2,5 1,5 é 1,666 Que é o mais próximo possível do FI 1,618 Que certamente não é visível para o olho humano A Arca da Aliança É portanto construída usando a seção dourada Ou proporção divina Ou seja, a proporção de Deus Em Êxodo 27.1-2 Vemos que o altar que Deus ordena para Moisés construir É baseado em uma variação do mesmo 5 por 3 Em Gênesis 6.15 Deus ordena a Noé que construísse uma arca Dizendo Construa você mesmo um grande barco de madeira Faça compartimentos nesse barco Revista-o com piche por dentro e por fora Ele deve medir 140 metros de comprimento 25 de largura e 15 de altura Assim, a extremidade da arca em 50 por 30 cúbitos Também está na proporção de 5 a 3 Novamente uma aproximação de FI A Arca de Noé foi construída na mesma proporção Em que 10 arcas da Aliança colocadas lado a lado Amém 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 Obrigado.